Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada, tá piscando, tá gravando Ao mesmo tempo estamos testando aqui o microfone, beleza? Então é isso aí, botada e botada, de convocação geral estamos fazendo aí Uma campanha de arrecadação de caixas de bombom, né? Para a Páscoa Não sei nem que dia que vai ser a Páscoa, você sabe que dia vai ser a Páscoa ou a Motolula? Pô, tá moto ligada Qual o final de semana? Primeiro domingo de abril? É, já estamos bem próximos então, né meu? Então, se você quiser colaborar aí, você pode mandar aqui para o meu endereço Para o meu endereço da loja de Indaiatuba e os outros endereços que colocarei na descrição do vídeo Então preste atenção, os endereços estarão na descrição do vídeo, tá bom? Então vocês podem mandar uma caixa de bombom aqui, pode vir entregar pessoalmente Pode mandar pelo correio, via PAC, via CETEX A qualquer um desses endereços que vou colocar no vídeo, beleza? A iniciativa dessa ação, dessa vez foi do José Renato Pinturas, lá de Olímpia, né? Ele que deu a sugestão e falou, pô, cabrão, eu posso ser um posto de arrecadação aqui, meu amigo também, aqui de Barretos E como nós vamos para um evento em Barretos, né? Em abril Vamos ver se a gente consegue fazer alguma ação desse modo aí Para não mexer com ovo de páscoa, essas coisas que é um volume maior e é um dinheiro mais caro Então acho que uma caixa de bombom só agrada tanto quanto, né? Vamos dizer assim, beleza? Então quem quiser se engajar nessa empreitada aí de ação social, beleza? Pode chegar aí nos nossos endereços José Renato Pinturas, lá em Olímpia Atalhes Capes, aqui em São Paulo, em Indaiatuba E mais um posto de arrecadação, que eu não me recordo o nome, mas é lá em Barretos, beleza? Ok? E serão destinados para as crianças com câncer lá do Hospital de Barretos E alguma outra instituição aí que nós iremos escolher, beleza? Dependendo do volume de arrecadação das caixas Nós conseguiremos aí prover algumas instituições, não só uma, beleza? Então é isso aí, obrigado, obrigado e até a próxima campanha